Manderson! Ai, ai, ai! Acabou logo o negócio, né? Tudo é mais difícil, que a raiva. Daqui a pouco você passa a bagunça de cima aqui dentro. Isso aqui é o quarto de Jumar. O quarto da bagunça. O maior batista do Santos. O maior batista do Santos. O maior batista do Santos, nada. Prontinho, isso aqui agora é só... É o Anderson, vem pra cá que sua gracinha choca. Tchau, 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 tchau.